Olha, esse vídeo é para mostrar como as aves, que nesse caso a gente está mostrando macacatua, gostam de tomar banho, a gente pode dar um banhinho, quando vê que está com muita sujeirinha nas pernas, muita comidinha fica grudada nas pernas, não é só vocês pegarem, dar num banheirinho, uma água bem morninha, tomar cuidado porque eles têm a pele muito frágil, então não pode ser uma água quente, e aí com a mão, você pode usar uma baciazinha, e aí você vai limpando todas as pernas, depois a gente vai mostrar como que seca.